Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só terem que ver Você mora no meu coração Tão pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil Eu sei Se me toque, te vejo, é tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero e sim Espero por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo